Eu vou ensinar essa música, é muito fácil, a gente vai repetir várias vezes o refrão, tá bom? Vamos continuar o louvor e a adoração nesta tarde, tá bom? Vamos, tá bom? O Senhor me trouxe aqui pra falar comigo o que queres de mim, estou aqui, estou aqui Quero-te ouvir, vem me dizer o que tu queres de mim Vem consertar os caminhos onde eu possa me atravessar Mi lava, mi limpa, mi puristica Mi volta, mi cura, mi puristica Me volta, mi cura, mi puristica O Senhor me trouxe aqui pra falar comigo o que queres de mim, estou aqui Estou aqui, estou aqui Quero te ouvir Quero te ouvir Vem me dizer o que tu queres de mim Vem consertar os caminhos onde eu possa vir a tropeçar Me lava, mi limpa, mi puristica Me volta, mi cura, mi puristica Me lava, mi limpa, mi puristica Senhor, me cura, mi puristica Peça ao Senhor pra lá Me lava, mi puristica Glória a Deus Glória a Deus, Me lava Glória a Deus, sehen o que pode vir a concretar Menta, me puristica O refrão desse louvor é um trecho bíblico e a gente vai cantar a primeira vez e eu tenho certeza que vocês já vão repetir esse brincando. Eu estou até pensando em levar vocês para onde eu for, porque o coral está tão bonito. Está tão bonitinho vocês, está parecendo até que é ensaiado. Quem estava aqui no final de semana passada? Pouco não, mas da metade. Acho que nem preciso contar mais meu testemunho. Quem sabe, conta para quem não sabe, eu continuo cantando. Conta devagar, me deram mais tempo. Disseram que eu contei muito rápido. Vocês acham que eu contei muito rápido? Não é isso mesmo, eu vou cantar. Não é isso mesmo, eu vou cantar. Amém. Romanos 8, tá vendo? Nem a morte. Nem a morte, nem a vida, nele eu sou vencedor. O Senhor é comigo, nunca ando sozinho, Ele guarda o caminho, Ele cuida de mim. Nada posso temer, nele está o poder, sou soldado de Deus, a vitória terei. Nada vai me afastar do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem a vida, nele eu sou vencedor. Quando vierem provas e tudo ficar escuro, fecharei os seus olhos, confiarei em meu Deus. Deus, tenta não desviar-me, do caminho certo. Mas não vou desistir, não, mesmo que o céu fique em silêncio. Nada vai me afastar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem eu sou vencedor. Nada vai me afastar do amor de Deus. Não vou desistir, não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir, não vou desistir. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tabulação, angústia, perseguição, fome no bem, espelho ou espada. Como está escrito, por amor de ti, são os entregues à morte todos os dias, como os considerados como velhas para matar o mundo. Em todas essas coisas farem. Somos muito massa e vencedores que o meio daquele que nos ama o meu bem. Eu vou desistir que não desistir, não vou desistir. Deus da minha vida. Meu esposo não vem lá na novela não, viu? É ele que está cantando. Pode aumentar que eu não fui mais esposa. Posso te sentir até nas pequenas coisas. Posso te ouvir até no som que o vento faz. E nada me deixa mais feliz quando eu vejo onde estás No rosto de uma criança quando alguém abraça o pai No pássaro que voa pelos ares e me faz No sol que cai, a lua sai e vem quando eu vencer Em cada movimento eu posso te encontrar Deus, a minha vida Sonho cordial Em que mordei Te abraça meu bem Quero lá no céu participar do canto de coro Quero enaltecer ao Deus que tudo fez por mim Que mesmo sendo criador de todo o universo Se revelava a mim gostando e está sempre perto Enquanto da fraqueza eu pensei em desistir Olhei pro céu e vi as nuvens a sorri pra mim E logo percebi mais um sinal do Criador Não quero nem pensar viver longe do meu Senhor Deus, a minha vida Deus, a minha vida Sonho como o dia Cante Deus a minha vida Cante Deus a minha vida Sonho contigo Sonho contigo Em que poder Te abraçar Te abraçar Meu Deus Sonho sempre com esse jeito Ele vai chegar Deus a minha vida Sonho com o dia Em que poder Te abraçar Meu Deus Amém Eu sonho muito com esse dia Sabia? Teve uma época que eu fiquei indignada Porque eu tinha uma amiga Que ela falava o tempo todo Que sonhava com a volta de Jesus Eu nunca tinha sonhado Dizia Gente, não pode Eu comecei a orar Dizia Senhor, eu preciso sonhar com a volta Eu preciso sonhar com a volta Eu fiquei aquilo ali Eu fiquei perturbando Deus Todo dia orado Eu não tinha o que fazer Só era pra isso Eu queria sonhar com a volta de Jesus Um dia eu sonhei Mas eu não via Jesus Eu vi aquela nuvem chegando E Jesus começou a ficar muito grande Eu não vi o rosto Eu vi aquele corpo crescendo Crescendo Eu fui ficando pequenininha 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 Fiquei fernando no desespero Eu acordei E eu entendi Como eu sou pequena Como Deus é grande E eu preciso tanto, tanto Pra chegar até o céu Não por causa dele Porque ele já fez tudo Mas por causa da minha natureza É o que a gente estava conversando Cada vez falou de manhã Como a gente é pequena Na verdade E um Deus tão grandioso Tem um amor tão incomparável Por cada um de nós Não são um amor que Eu não consigo compreender Eu gosto muito de contar minha história Já são 16 anos contando essa história Todo final de semana a gente conta Às vezes a gente tem três lugares No final de semana Eu conto três vezes na semana E Deus é muito amoroso comigo Ele me ama tanto Ele me permite ficar contando Contando Pra eu lembrar E lembrar E lembrar E lembrar E a misericórdia Deu na minha vida Pra eu lembrar Quanto ele me ama Quanto eu era significante Deus, eu sou a princesa do Senhor Eu olho pra trás E vejo a misericórdia de Deus Em cada momento Da minha vida Sabe? Essa música É uma das músicas Muito difíceis de cantar Porque realmente A gente precisa entender A misericórdia de Deus Na nossa vida Em cada momento Nas lutas Nas dificuldades Nas tristezas Nas excepções A gente precisa entender Que Ele está do nosso lado 24 horas por dia Não porque merecemos Mas sim porque Ele prometeu Estar Ele é fiel Ele cumpre tudo O que Ele diz O mesmo Deus que abriu A primeira É o Deus que está aqui hoje É o Deus que te trouxe aqui Esse é o nosso Deus O Deus poderoso Que fez milagres Antigamente Continua fazendo milagres Até agora Eu sei que muitas vezes As dificuldades Que a gente passa Não consegue A gente não consegue Entender isso A gente não consegue Discernir que Deus Está do lado Mas creia Independente da sua condição Ele está do seu lado Independente de quem você é Ele te ama Ele cura de você E Ele tem um desejo Assim ó De te levar pro céu Ele está voltando Queridos Você sente esse desejo Um coração de abracência E Deus tomara a bênção Vamos contar a minha história Eu tenho que ir na casinha agora Bem baiana Eu vou mostrar pra vocês A Maria já viram As fotos Minha Do meu esposo Na verdade Do velho homem Da velha mulher Gente Cristo na vida A gente faz a revolução Eu estou muito mais bonita agora Eu estou E o pior Todo mundo fala isso A pessoa que está solvada De banda Que eu cantava E tal Quando me olha Eu falo Nossa O que é que vocês fazem Eles falam que O olhar da gente Vive sorrindo Eles falam assim O olhar de você sorrir Louvado seja Deus Vai Mostra aí Não precisa de ódio não Só Eu não gosto de me demorar Muito no passado Não Porque o importante Não foi meu passado Mas sim a partir do momento Que Deus entrou na minha vida Então eu não gosto De ficar muito Eu só mostro Ah, o treco aí Essa aí Aqui É porque eu não gosto Agora eu não me escuto Aqui Eu não quero subir não Não estou querendo subir não Aqui Vocês viram minha foto, né? Esse aqui é o marido Quer dizer, não é mais Morreu Não é mais Esse aí Pense no negão Gente Vou saudade Vai tirar Pode tirar Pira É Eu e Nelson Nós éramos muito amigos A gente trabalhou juntos Durante cinco anos Ele era meu melhor amigo Tinha um baterista Que tocava com a gente Que ofereceram Um estudo bíblico Para a esposa dele Na época Ele estava usando Muito drogas E já estava no traficante Na casa dele Estava uma coisa bem séria Sempre Passava a senhorinha Toda tarde Ela passava e batia Na porta da casa dela Ela durante a vida toda Que essa senhora batia Quando ela via mais ou menos O horário da tarde Ela já fechava a porta Fechava todos E os meninos Ninguém fala Ficava todo mundo quieto Na casa Para não ver a velha Quando a mulher dela Estava bem acabadinha Assim nas drogas Ela lembrou Ela lembrou dessa senhorinha Que todo dia Passava e batia na porta Ela recebeu Atender Resolveu atender Essa senhorinha Para poder Chamar a esposa dela Para tomar um estudo De repente Se o esposo dela Virasse crente E pararia de usar as drogas Só que o esposo dela Não aceitou Tomar os estudos Então o que ela fez? Ela chamou Nelson Que era meu pé Para poder incentivar Para tomar os estudos Enfim Nelson aceitou Sem nenhuma pretensão O primeiro estudo bíblico De Nelson Já foi assim Deus fazendo Uma grande transformação Na vida dele Porque Nelson fumava Há 18 anos E ele já tinha tentado Parar várias vezes No primeiro estudo bíblico De Nelson Ele parou de fumar E ele foi mudando De uma maneira tão rápida Que aquilo ali A gente não compreendia A gente não entendia A gente achava assim A gente estava fazendo Uma lavagem cerebral No Nelson Porque era muito sério Ele começou a ir Para os ensaios da banda Lá que a gente tocava Ele começou a ir De roupa de crente Ele ia de blusa social De calça Sério? Pense na coisa triste Que era É Mas era cristão Pelo contexto Do lacargo que a gente estava E ele ia todo de crente Só mandava para gravar Mas o pessoal Caçoava dele Tanto Dizia Ela vem ao pastor Tu vai abrir uma igreja Tu quer queira O dinheiro dos irmãos Vai com o padre É igreja universal Com o padre O pessoal falava até assim E o pessoal zoava muito o Nelson Mas ele estava muito decidido Muito decidido Ele ficava falando de Jesus Para a gente Ele ficava chamando a gente Para a igreja O tempo todo Para a igreja Quando a gente não tinha show Quando a gente não estava em viagem Ele estava na igreja E assim o tempo inteiro Eu não compreendia nada Não queria nem saber de igreja Porque Além de cantor Eu era espírita Eu não aceitava nada Do que o Nelson falava Parecia que eu olhei A gente tinha o cabeça para baixo Não entendia muito O que ele falava E ele falava Que convidava a gente Para a igreja O que ele deu Até que a gente Começou a namorar E era um namoro Meio que sem diálogo Porque o assunto de Nelson Era os estudos bíblicos Eu costumo dizer Que quando a pessoa Começa a estudar a Bíblia Ela fica insuportável E é verdade Porque ela quer trazer O povo até amarrado Para a igreja Mas é Nelson ficou insuportável E eu fiquei insuportável Porque é impossível Você conhecer Do amor de Deus Sabe E você não querer Trazer as outras pessoas Você não consegue Ficar só para você Você quer espalhar Você quer trazer o povo Você começa a destinte A gente esquece Se é o caminho Você fica E Nelson Fala desse jeito Só que a gente Começou a namorar E a coisa foi seguindo E tal E Nelson Parou de me convidar Para a igreja E eu comecei a pensar Gente, por que Se eu me paro De me convidar Para a igreja Se quando a gente Não era namorada E me convidava O certo Agora que a gente Está namorando É me levar para a igreja Eu tinha uma avó Que era muito brava A avó Quando eu ia para a igreja Ela parecia Que estava indo para a guerra Sabe E ela sentava no fundo Era dividido por Por faixa etária Um lado Do lado Do outro Criança na frente Se olha em trás E minha avó Ia ficava no fundo Eu ficava bem na frente Mas bastava dar um Puxilão assim Porque a igreja Estava do meu lado Tacando e liscando Então eu saia Da igreja roxa Todo dia Eu cresci achando Que lugar de igreja Era lugar de um monte De velha mal-humorada Igual a minha avó Apesar dela ser ótima Eu ser a neta mais querida Eu saia A cavalo Então quando eu falava De ir para a igreja Eu dizia Gente, que é que Você está fazendo a igreja Não tinha show culto Estava namorando Um velho namoro Estava namorando Um culto Me empolgou Esses dias Que negócio estranho E aí comecei a reparar Na igreja Comecei a ver Que na igreja Tinha um também Não só tinham assim Velhinhas namoradas Como eu imaginava Mas tinha um monte De mulher bonita E no Brasil Tudo bonito Mas tudo solteira Aí eu disse Gente, deve estar Aconteceu alguma coisa estranha Conversei com ele Domingo à noite A gente ficou conversando Ele falou Olha, estou indo para a igreja Mais tarde E passei aqui Ele disse Não, me leva Eu creio que alguns minutos Ele pensou Seu homem vai estar se convertendo Mas ele viu logo que Para cima Ele falou Não, vou te levar Se você quiser ir para a igreja Que seja para conhecer A palavra de Deus Mas por esse motivo Não vou te levar Eu era muito ciumenta Muito demais Hoje eu sou cuidadosa É, cuidadosa mesmo Né? Tem que ser Não cuida aí não Fica aí Tem que cuidar Ciumenta não Cuidadosa Tranquila Bem tranquila Bem cuidadosinha Naquela época Ela muito ciumenta Se eu já estava com dúvida Eu passei a ter certeza Eu disse assim Então mulher da igreja Não quer me levar A gente brigou Tanto, tanto E eu sempre Fazendo pose Não é um negócio de Você não é sair do carro Chateada Batia a porta do carro Pensando que vem atrás Que trás Foi embora Ai, eu fiquei com tanta raiva Durante o tempo Que me vingar desse homem Eu lembrei que tinha uma igreja Perto da casa da minha mãe Eu disse assim Que eu vou me vingar dele Me arrumei tudo Fui para a igreja sozinha Para mostrar a ele Que eu podia ir sozinha Voltei para casa Quando ele soube que eu tinha De uma igreja Ele ficou numa felicidade E eu quieta Sem dizer nada Tranquila Na minha Passaram-se alguns dias Ele me ligou Falou Amor, estou indo para a igreja Eu disse Ah, eu também vou Ele não podia me dizer Mais nada Eu já tinha ido uma vez sozinha Ele falou Dele mesmo Mas o carro está quebrado Coisa que também Não era novidade Eu falei Não se preocupe Que eu chego aí Pessoa Me imaginando Tanta coisa Como eu estava imaginando Eu costumo dizer Que eu já imaginava Até a cor do cabelo da outra E eu me arrumei toda Pensa na mulher bonita Botei um salto desse tamanho E caminhei uma hora Até a casa do Até a igreja Do Nelson Cheguei só o pó Menina Nem te conto Cheguei na igreja Acabada Mas a igreja Tinha duas portas enormes Assim que dava para ver tudo E era perto da BR Nelson morava assim Tipo No interiorzinho Da De onde a gente Morava Então Ele tinha que ir pela BR E dava para ver tudo Aí minha tática Sentei no último banco Era um banco de madeira Tinha uma fresta Assim no meio E eu deitei Tirei a sandália Deitei De frente para a rua Fiquei lá Só esperando Os irmãos Muito abençoados Juntos por Deus Não me diziam nada Passava todo mundo tranquilo Quem vai mexer Eu acho Que deve ter ficado Um diácono De um lado do outro Assim Só esperando Provavelmente Posso ter ficado Em vez de mim Deus fez a obra Naquele dia De uma forma Que ninguém me dizia nada E eu fiquei esperando E meu plano Assim Super arquitetado Era o seguinte Eu vou ficar aqui Porque na hora que eu ia apontar Eu fiquei com a criatura Eu vou dar carreira nos dois E ficar esperando Desse jeito Começou o culto Nada De nada De nada De nós aparecer E dizer Gente Deve ter sumido Com a criatura Porque sabia Que eu vinha Mas assim Quase no finalzinho Do culto Estava chovendo Quase no finalzinho Do culto O Nelson chegou Feliz Fiel Solteiro Bom para ele E o pastor Me disse uma coisa Que eu não esqueci Ele falou Cintia Você veio atrás Da criatura Chegando aqui Você encontrou O criador Porque entrei naquele dia E espero só sair nos braços Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Naquele dia Eu conheci o amor Verdadeiro O único amor perfeito Que existe O amor perfeito Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Amém? Amém 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 O belo Só me leva Só o amor Em uma canção Me atresce o coração Meus olhos tristes Deixo de chorar, ouço a tua voz, com carinho a mim falar Horizonte, enfim, se revela a luz do céu Horizonte, enfim, na luz do meu olhar, mesmo sem roubar a mim Sinto a sensação de flutuar, com o toque de vós mãos em meu viver Tudo é triste, longe de você Tudo que eu fiz, parecia se perder Por tantas vezes, eu te procurei Mas não te encontrei, não sabia adorar Mas você me ouviu Quando olhei pro céu e me perdi na luz do meu olhar Mesmo sem roubar Sinto a sensação de flutuar, com o toque E eles foram dar estudo pra mim E o Nelson refez os estudos E foram oito meses estudando a Bíblia E eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Por me dando estudo, eu conhecendo a Palavra Conhecer essa verdade e a verdade? Pois é verdade Mas eu não vi a possibilidade nenhuma do batismo Nenhuma Sabe quando você não viu uma luzinha assim no Filho do Dúlio? Não tinha como Nelson tocava e eu cantava Mas a gente, o que é que a gente vai fazer na igreja? Como é que a gente vai sobreviver? E a gente não vê a possibilidade Oito meses E aí, um dia, começou para o Rio de Janeiro E leu em Hebreus 11,6 Sem fé é impossível Agradeço a Deus E a gente começou a conversar Ele falou assim, a gente tem que ter um passo de fé A gente tem que entrar no mar, né? Pra ver o mar se abrir E aquilo ali, foram palavras de Jesus vindo pra mim, sabe? A gente tinha dois filhos pra sustentar A gente morreu de aluguel Tudo que a gente tinha conseguido atrás Tudo que a gente tinha cantado aquele tempo todo Na vida e tudo Tanto ele deixou pra trás Eu também deixei pra trás Então a gente estava começando Recomeçando na realidade A gente tinha muito show pela frente A gente tocava a semana inteira Sabe aquela coisa de estar em ascensão? Eu fui convidada pra gravar um CD pela Sony Music em Paris, na França Era um contrato milionário Tudo que eu queria pra minha vida artística estava acontecendo A gente tinha um padrinho lá Que ele era amigo íntimo de ACM na época Tinha tanta coisa marcada Tanta estrutura que eles estavam montando pra gente E eu não esqueço que ele deu um cartão pra gente Cartão de crédito Sem limite E pediu pra gente comprar som Pra comprar tudo Porque a gente fazia show lá na casa E ele queria que a gente ampliasse Porque o pessoal gostava demais Quando a gente ia pra lá A casa estia Enfim Quando Nelson falou isso Ele disse Olha, é isso mesmo Aí ajoelhamos na sala Oramos E o primeiro lugar O primeiro lugar que a gente levou Foi esse homem O homem dele é Hélio E Nelson falou pra Hélio Ele falou Eu queria falar contigo Ele falou Olha Nelson Eu já ia te ligar Vamos Porque a gente sempre fazia a temporada de verão E estava começando o inverno Aí ele falou Olha, vamos fazer a temporada de inverno também Dá um jeito na agenda de vocês A gente não vai fazer mais Ele falou Não, não Você não está entendendo Pode pedir o que você quiser Quanto vocês querem Nós falamos Não, você que não está entendendo A gente não vai tocar mais E ele perguntou Mas por que vocês não vão tocar mais? Nós falamos assim A gente quer servir a Jesus Isso aí A gente entendeu na Bíblia Que quem com Cristo não a junta Faz o que? Isso para A gente queria tomar essa decisão Ninguém falou pra gente Que a gente tinha que tomar essa decisão Tá bom? Não foi o pastor Não foi a igreja Foi a palavra de Deus Quanto mais você se aproxima de Cristo Mais distante das coisas que não pertencem a Ele Você quer ficar E a gente vê que aquilo não era o meio Que era legal Sabe? E a gente queria sair daqui no meio E a gente falou pra ele E ele parou assim No telefone Mas como é que vocês vão sobreviver? E não sobreviver Deus proverá E foi a palavra vinda do Senhor Porque Salmo 37 e 25 diz assim Foi bom o seu grosso velho Nunca viu o justo desamparado Nessa descendência mesmo atual Faltava um mês Um mês do carnaval Um mês do carnaval E as pessoas ficaram assim Gente Vocês fazem o carnaval Da pra vocês verem um crente Mas a gente já tinha tomado a decisão Cancelamos todos os contratos Tudo, tudo A gente foi cancelando tudo Nelson era sócio de uma banda Largou pra lá Tinha música na rádio Larguei tudo pra lá A gente largou tudo Pra não procurar confusão A gente deixou todo mundo lá E eu lembro que a gente tava sentado no sofá E começou a passar o carnaval Era como se eu tivesse tirado Sabe o peso das minhas costas Eu senti um alívio Não sabia o que ia comer no outro dia Não tinha uma arma doce Mas uma alegria sem tamanho As coisas começaram a ficar difíceis Porque a gente tomou a decisão E a gente não tinha mais entrada nenhuma A gente morava num condomínio fechado A gente foi morar num quarto e sala Bem pequenininho Mas sabe, queridos Eu aprendi nesse quarto e sala A ser mulher A ser mãe A ter um pouco mais de humildade Que eu era metida, gente A cara não nega até hoje Estou lógica Mas Deus me ensinou tanta coisa Naquele quarto e sala Sabe? Mas eu e Nelson A gente começou a receber tanto milagre de Deus A Deus foi mostrando tanto pra gente Assim, ó Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Que a gente não tinha dúvida nenhuma A gente passava pelas dificuldades com alegria Muita gente pergunta às vezes Você já pensou em algum momento de existir? Nunca É muito forte a presença do Senhor Jesus Quando você se coloca nessa luz dEle Não existe uma pessoa Eu creio nisso Que se decepciona com Cristo Você se decepciona com todo mundo Com a igreja Com o distrito Com a irmã Com o pai com todo mundo Mas com Cristo é impossível Sabe? A gente viveu momentos E vive até hoje Do poder de Deus muito presente De um Deus muito real Sabe? Não um Deus de madeira Um Deus morto Não um Deus que fez a gente Esquecer e foi embora Não, um Deus presente Um Deus do Pai mesmo Que cuida, sabe? Eu lembro uma vez Que eu tava em casa E de noite Eu sou meio agoniada, né? De noite eu olhei Eu sempre olhava assim De noite eu olhava Pra ver o que tinha pro dia seguinte Gente, eu tô contando a minha dificuldade Minha aprovação Na minha conversão Foi a financeira, tá? Isso, cada um tem a sua dificuldade Ou saúde Ou personalidade Ou trabalho, né? Ou faculdade, estudo A minha foi essa Por isso que eu conto essa Sem um pico de vergonha Feliz da vida Porque Deus me fez passar por isso Eu posso contar pra vocês aqui Eu tô tranquila e linda, tá bom? Eu lembro que eu acordava Antes de dormir eu olhava O que tinha no armário, né? Pra ver o que eu ia fazer no dia seguinte Porque até quando eu caso Eu só sabia fazer pipoca Então, esse momento Foi muito interessante pra minha vida Pra aprender a cozinhar também, né? E eu ficava olhando assim E aí eu lembro que um dia Eu olhei no armário Só tinha um pacotinho de macarrão Porque a gente viveu De sexta-básica Durante um ano e oito meses, tá? E eu olhei, só tem macarrão Aí eu sentei no sofá Falei, Jesus Macarrão? Quer que eu me fazer com esse macarrão? Aí o Nelson passou e falou Tá falando com quem? Eu falei Me deixe em paz Eu falo assim Me deixe em paz e vestindo Como é que a pessoa fala assim com Jesus? E eu sentava conversando assim Eu tenho essa Eu acho que ele não vai Porque ele tá presente Ele tá aqui do lado E eu falei Jesus, o que eu vou fazer com o macarrão? Porque no arrozinho A gente só joga o sal Tá bom Mas macarrão tem que ter molho Não tinha molho Aí eu fiquei agoniada Aí fui orar, né? Aí falei Falei com Jesus De madrugada eu acordei Pra beber água Quando eu olhei o macarrão Voltei a orar de novo, né? E aí de manhã eu acordei E sentei e falei assim E agora? Eu vou fazer o que com esse macarrão? Me providencia pelo menos um molho Que eu não tenho o que fazer aqui E aí meu pastor ligou Pastor Carlos Alves Ele ligou pra mim e falou Cíntia, você vai sair? Eu falei, não Ele, tô indo aí Fui, beleza Eu era professora de escola Sabatina do Jones Aí ele foi lá pra casa E ele entrou lá em casa Pegou uma caixa preta Tirou da moto Botou na porta lá de casa Falou, ó Tem uns documentos aí Da lição e tal O resto é seu Quando eu tirei Os papéis, o que é que tinha? Macarrão Eu falei, não acredito nisso Dois pacotes de macarrão Aí quando eu tirei o macarrão Ela tinha feijão Tinha arroz Tinha arroz Tinha tudo E aí depois que eu leio tudo O pastor olhou pra mim e falou Cíntia Olha pra mim Foi a frase dele Cíntia, olha pra mim Isso tava preparado desde ontem E eu vi Deus falando comigo Porque você ficou comendo a minha Na manhã toda Na noite toda Você já tava tudo pronto É muito lindo Hã? É, só faltava entregar Sabe? É o cuidado lindo de Deus Como é que eu vou reclamar De um tempo desse? Onde eu podia sentir verdadeiramente O mundo do Senhor Todo-Poderoso Só que a gente é tão ruim Eu recebia tanto milagre Eu podia ficar contando aqui Um monte de milagre Pra vocês Mas eu queria trabalhar Eu queria Igual o povo de Israel Meu Deus tava dando tudo Eu quero o rei Né? A mesma coisa Eu queria trabalhar O suor do meu rosto O Nelson queria trabalhar Eu lembro que tinha umas irmãs lá na igreja Que vendiam Um de remédio, né? Eu botei isso lá Eles me chamaram Me convidaram pra vender remédio Eu não entendia nada De remédio natural Eu saí da escola Tudo, né? E fui pra rua vendendo Vendi um monte Ela tava me sentindo a vendedora E abriu a minha empresa De remédios naturais Trinta dias depois O povo começou a ligar pra mim Todo mundo passando mal Os remédios Eu fiquei apavorada Falei, Jesus, não é isso Que o Senhor quer pra mim Esse é um sinal Parei Nós somos mais duas amigas Que vendiam O queijo, o queijão, a manteiga E foi uma época Tão gostosa da nossa vida Eu lembro com tanto carinho Porque saíam os Eu e o Nelson Eu e o Nelson A gente é muito grudada Esses 15 dias aqui Que a gente vai passar É muito difícil pra mim Porque A gente faz tudo junto O tempo todo Eu e ele o tempo todo E a gente saia pra vender Os queijinhos assim A gente colocava Os queijos na caixa Pra minha família Era uma coisa absurda Porque eles estavam Estava acostumada a viver Com grandes artistas Entrando nesse palco E de repente Eu tava lá Com a caixa de bebê Vendendo de porta em porta E com um sorriso aqui Feliz da vida A gente não conhecia Muita gente salva tanto Então pra onde é que a gente ia? Pra casa dos músicos Que trabalhavam com a gente Que tinham trabalhado com a gente Se a família não entendia eles Pior ainda Mas o Nelson Era muito sutil Quando eles começavam A fazer muita pergunta Da nossa vida Vai comprar ou não vai? Resolvia logo o problema E a gente tinha uma boa freguesia A gente vendia bastante Só que o Nelson Comia mais queijo Do que a gente vendia Meio junto Eu acho que eu enjoei de queijo Por causa do Nelson Porque ele comia queijo O dia todo Não deu certo Mais uma vez E a gente tentou outras coisas Até que a gente parou E falou o Senhor O que o Senhor quer pra nós? Sabe queridos A gente sofre demais Porque a gente tenta resolver As coisas com as nossas Próprias forças Quando na realidade Você tem que entender Você não tem força nenhuma Tudo posso Naquele que me fortalece E a gente as vezes Entrega os problemas A vida nas mãos de Deus Com a mão e segura com a outra E fica tentando Dar um judinha pra Deus E assim A gente tava tentando ajudar a Deus Até que a gente parou E falou o Senhor Resolve O que o Senhor quer que a gente faça? E cantando numa igreja Em Salvador Um pastor veio e falou Vamos criar um CD de vocês Nunca foi projeto nosso Grava CD Nunca foi projeto nosso Tem lugar nenhum Nunca foi nem projeto nosso Vem pro Japão Mas Deus tinha um projeto Pra nossa vida Gravamos o primeiro CD E a gente pensou Vamos ficar só aqui em Salvador Radando Cantando por aqui Assim que a gente criava o CD A gente foi pra Condona Bem longe E a gente começou a rodar O Brasil inteiro E saímos do Brasil E gravamos um monte de CD Já E gravamos um DVD Enfim Deus tinha um projeto Pra nossa vida No início eu falei pra vocês Que a gente passou Oito meses pensando O que a gente vai fazer Pra sobreviver Que perda de tempo Não é quando Deus Já tinha todo um projeto Pra nossa vida Será que você não tá perdendo Tempo por aí Pensando o que vai ser Como vai ser O que é que eu tenho que fazer Quando Deus já tem um projeto Pra sua vida É simples assim Ele tem tudo certinho A bênção tá com o seu nome Só esperando o momento certo Porque o tempo é de Deus Precisamos pela fé Aceitar a misericórdia Desse Deus na nossa vida Aceitar o tempo dEle Aceitar os planos Dos projetos dEle Mas quando você diz Eu aceito os teus projetos Você tem que negar os seus Porque com certeza Os sonhos do Senhor São muito maiores Do que os seus próprios sonhos O presente de Deus Pra sua vida É um presente Que não tem tamanho Eu costumo dizer Que eu não sonho mais Porque qualquer sonho Que eu tenho Vai me churuca Perto do que Deus tem pra mim Eu louvo ele todo dia Porque ele tem conduzido A nossa vida de maneira Amém Amém Acompanha 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 Lutas que só eu sei Vou perdendo tudo que já ganhei Como um atendesto O ozo que leva aos sonhos Anos que um dia eu fiz Traz a noite e o medo que ela perdes Mas no meio do tormento Ouço a tua voz E agora eu sei que Quando eu te tocar O céu vai se abrir Todo o teu viver se transformará Quando o mar vier E subvergir Tua mão me alcança e me faz Viver em fé Pela fé Enfretando lutas que só eu sei Vou perdendo tudo que já ganhei Como um parque pescuoso Que leva aos sonhos Anos que um dia eu fiz Traz a noite e o medo que ela perdes Mas no meio do tormento Ouço a tua voz E agora eu sei que Quando eu te tocar O céu vai se abrir Todo o teu viver se transformará Quando o mar vier E subvergir Tua mão me alcança e me faz Viver em fé Milagres eu venci Tão somente ver Se de conhecer mais Milagres eu venci Verdadeiramente acreditar Eu posso confiar E também Quando eu te tocar O céu vai se abrir Todo o teu viver se transformará Todo o teu viver se transformará Quando o mar vier Me subvergir Tua mão me alcança e me faz Viver em fé Quando eu te tocar O céu vai se abrir Todo o teu viver se transformará Todo o teu viver se transformará Quando o mar vier E subvergir Tua mão me alcança e me faz Viver me alcança e me faz Tua mão me alcança e me faz Eu creio que como eu Aqui podem ter Pessoas que passam por dificuldades Financeiras também Tem pessoas aqui que precisam de cura E a gente tem falado muito disso E eu tenho certeza que o Espírito Santo Tem sido armado aqui nesse lugar Em cada um de nós E Ele atua em cada dificuldade Em cada lugar necessário Porque Ele é grande Ele é o Criador de todas as coisas Ele é o Deus majestuoso Ele é o Deus poderoso Ele é o Deus que vê todas as coisas Ele é o Deus que vê todas as pessoas Ele é o Deus que cuida de você Ele é o Deus que está do seu lado Ele é o Deus que está do meu lado Ele é o Deus que me trouxe aqui Ele é o Deus que te trouxe aqui Amém Ensina-me o teu caminho E não te separe de mim Seu meu ponto Seu corpo Habita no meu coração A tua presença Transforma O ser que se entrega A ti Tu és real Como o vento Como o brilho do sol Senhor Grande és tu Não há outro igual Poderoso rei O autor da criação O pai do amor Incondicional Ensina-me o teu caminho E não te separe de mim E não te separe de mim Seu meu ponto Seu corpo A vida A vida No meu coração A tua presença Nos forma O ser que se entrega A ti Tu és real Como o vento Como o brilho do sol Como o brilho do sol Senhor Grande Grande és tu Não há outro igual Poderoso rei O autor da criação O pai do amor O pai do amor Incondicional Grande és tu Grande és tu Grande és tu Não há outro igual Poderoso rei O autor da criação O pai do amor O pai do amor Incondicional 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 Grande és tu Não há outro igual Poderoso rei Poderoso rei O autor da criação Que vai do amor Que vai do amor Amém Só para finalizar aqui Eu contei tudo que o Senhor tem Feito por mim Como ele tem Conduzido a nossa vida Passamos por muitas dificuldades Toda mudança Para todo mundo usando mudança Existem dificuldades Existem lutas Mas até aqui Nos ajudou O Senhor Ele tem Cuidado de nós E eu creio que Se dessemos oportunidade Cada um de vocês Teria um testemunho também Na verdade Cada um teria um motivo Para agradecer e louvar o Senhor Jesus mas queridos, a gente vive numa grande guerra, e essa guerra só vai ser terminada quando Jesus voltar daqui até lá, todos nós enfrentaremos grandes batalhas assim como eu coloquei a minha batalha a minha guerra nas mãos do Senhor o pedido que eu faço pra você nessa tarde é coloque a sua batalha nas mãos do Senhor Ele é o Deus que pode todas as coisas são 16 anos nos caminhos do Senhor 16 anos sendo sustentado e mantido por Ele, Ele tem conduzido a nossa vida, e eu creio que Ele conduzirá a nossa vida até o céu Ele quer também conduzir a sua vida, Ele quer transformar a sua vida de uma mulher poderosa você vai passar por dificuldades sim, mas feliz crendo que tudo possa naquele que te fortalece crendo que esse Deus Todo-Poderoso é um Deus que está à sua disposição 24 horas por dia, que Ele te abençoe que Ele te guarde, que Ele transforme todas as suas lutas, todas as suas igrejas, todas as suas batalhas, amém? Amém! Sinto que essa luta perdi Na batalha sofri Fui abatido Vejo meus pés, minhas mãos feridos estão Sem duas armas Fui cair Mais uma vez, meu Senhor Mas Tua mão me levantou Sei que a guerra não tem vindo Vem em meu socorro Vem em meu socorro, Senhor Como fraco sei que sou Mas Tu és o Deus O impossível Não sei a guerra Sem Tuas armas Eu Te quero Eu Te quero Eu Te quero A frente das batalhas Sendo meu Senhor e Capitão A vitória está em Tuas mãos Minha espada, meu escudo É o Teu poder Restaura a minha vida Refaz a minha história Reconstrói meu mundo Me ergue do pó Estabelece a minha fé Me faz vencer por Ti Tudo o que perdi Tu podes me restituir Restaura a minha vida Refaz a minha história Reconstrói meu mundo Me ergue do pó Estabelece a minha fé Me faz vencer por Ti Tudo o que perdi Tu podes me restituir Não vou mais lutar pra perder Vou vencer, vou vencer Com o Senhor das batalhas Estou Estabelece a minha fé Reconstrói meu mundo Me ergue do pó Estabelece a minha fé Me faz vencer por Ti Me faz vencer por Ti Tudo o que perdi Tu podes me restituir Restaura a minha vida Estabelece a minha vida Reconstrói meu mundo Me ergue do pó Reconstrói meu mundo Estabelece a minha fé Reconstrói meu mundo Estabelece a minha vida Quando cantar Estabelece a minha fé Estabelece a minha fé Reconstrói meu mundo Porque se não começar a treinar Fica pra trás Se não começar a ser marido bom Vai ser marido onde? Na casa da vizinha? Né? Se não treinar a ser mulher boa Vai ser mulher boa onde? No cemitério? No cemitério? Não é não? Misericórdia Repreenda essa palavra Jesus Eu quero te ver voltando Na nuvem do céu E eu subindo Sem ver a morte Pode ser a morte dos outros Não pode? Outro dia eu estava brincando Com meu marido Amor, não tenho medo de morrer? Não tenho mesmo não A gente estava vindo pra cá E teve algumas turbulências E assim tipo assim Meu Deus, que é isso? Aí eu dizia assim Não, é quebra-mola Aí... Bem vista, né? Aí... Eu não tenho medo Aí eu falei assim Amor, eu não tenho medo de morrer? E ele... Também não Ele dirige Eu também não Eu vou morrer junto E ele... Morre você primeiro Aí eu... Amor, mas olha Se eu morrer Eu acho que você é daqueles Que vai casar rapidinho Casa... Porque homem casa rapidinho Não é porque ele não gosta da mulher Né? É porque assim... Sempre... É o que... É o que mulher? É... É, às vezes garante no velório É... Mas é porque o homem Imagina É a costelinha dele Né? Ele sabe viver sem a costela O que o homem tem na esposa Não paga Deveria ser Aí... Mas enfim... Aí eu brincando com ele Assim... Amor... Se eu morrer... Você morre... Você casar logo? Caso nada... Caso nada... E ele dirigindo, né? E eu perturbando a vida do homem Porque às vezes a gente perturba, né? Aí eu... Ele... Caso não... Eu... Parei... 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 Aí segui nossa direção Coloquei o CD da Cinti e fui louvando É... Porque tem uns negócios que a gente fica chamando, né? E é melhor não Apesar que eu também não tenho medo Que a minha hora de morrer tá determinada Eu só não posso adiantar o processo Não é não? A gente apressa A gente tem uma vontade danada de morrer Só que nega Quer que eu prove pra vocês que você tem vontade de morrer? Eu provo Por que que tu come o que tu come? Se tu sabe que faz mal? Hã? Aplaudem aí que eu mereço Olha... É vontade de... Isso é suicídio E as meninas, principalmente as meninas Na hora de tirar foto Elas lembram que estão bordinhas Aí fica se escondendo atrás da gente assim Tirando fotinha de lado Pode ver que foto de mulher é tudo de ladinho assim, né? Aí elas dizem aqui pra mim Perto de mim assim Ai menina, me escondo que eu tô bordinha Mas na hora que tava ali aquela mesa Cheia de coisa gostosa Quantidade Pode até ser saudável Mas seja um prato de massa Macarrão Arroz, arroz, arroz Mais arroz Bolinho de arroz Pipoca de arroz Sorvete de arroz Creme de arroz Tudo de arroz Aí ela come, 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 come Aí eu digo assim Mas menina Não sei como que eu fiquei nesse estado Né? Aí eu digo Mas por que que você fez isso? É que eu não consigo Eu não consigo Você consegue? Claro que você consegue Outro dia chegou Tem um tempo já E me marcou muito isso De uma senhora que chegou perto de mim E ela tinha uma ferida na perna Uma úlcera que fica chique Né? É úlcera é uma palavra bonita Mas lá na minha terra Que vocês sabem que eu sou nordestina, né? Lá do nordeste do Brasil Lá do Ceará Apesar dos meus traços europeus Ai, outro dia eu fui em Londres e pensei Eu devia ter nascido lá Lá é a minha terra Mas eu dei um desvio Caí no Ceará É? Eu devia ter sido acostumada a tomar chá Igual aqui vocês Mas chá de Londres assim Foi o que eu pensei Não conhecia o Japão Chá de Londres com a rainha Uma coisa do gênero Eu fui criada com a rapadura mesmo Fazia o que? Aí o que acontece? Aquela senhora se aproximou de mim Uma vez e ela falou assim E ela veio me abraçar E aí quando ela me abraçou Ai que vontade Ai meu sapato entrou aqui Aí ela me abraçou Ai que vontade que bom te conhecer e tal E aí eu disse assim O que foi essa ferida, né? Essa úlcera na perna Ela disse Não sei Eu nem lembro como foi a história que ela contou Sei que ela tinha mais essa ferida Aí eu disse assim A senhora come muito açúcar? A senhora gosta de açúcar? Porque o açúcar dificulta o tratamento, né? Dificulta a cicatrização Aí ela disse assim Ai eu como Eu gosto muito Eu já consegui ficar três dias sem comer doce Mas no terceiro dia eu não aguentei mais não Ela tem um desejo suicídio dentro dela, não tem? A pereba tá aberta O doutor já disse Isso não vai sarar Ela disse Mas não veio ser um docinho menino Nossa, só que falava pra você Me dá água na boca Ela dizia Tocinho de leite Pensa se ela não quer morrer Igual o peixe pela boca, né? Então a gente precisa cuidar Dessa chaminha da morte que tá acesa aí dentro Você vira dizendo que quer viver muito Quer não Se quisesse viver muito Pelo menos até cem anos de idade Pelo menos Porque existe uma comunidade lá nos Estados Unidos Que mostra uma realidade de vida muito alta Justamente entre quem? Quem são eles? Quem lembra? Os Adventistas do sétimo dia lá em Loma? O que que eles fazem pra viver? Eles obedecem Tem gente que vive dizendo assim Os mais jovens assim Ai galera eu quero ser livre, livre, livre E eu pergunto pra quem? Livre pra fazer o que eu quero Minha de coitada Livre pra morrer Livre pra fumar maconha Livre pra dançar Livre pra pular Livre pra fazer o que? Livre, livre, livre Ele não sabe que ser feliz A maior e melhor de todas as liberdades é obedecer Ai o povo de Loma Linda Que é Adventista do sétimo dia Igual a maioria de nós Feliz Uns velhinho que faz os negócios miraculosos Eu fico emperrada até a metade do caminho O que que eles fazem? Tomam água Quem tomou aqui mais de pelo menos meio litro de água que hoje? Tô olhando umas peles dessecadas Mas parabéns aos que tomaram Pelo menos meio litro Amanheceu o dia Toma água Outra coisa Raquel fala disso nos momentos também A gente fica muito junto O que que gato faz quando acorda? Espreguiça O que que nós fazemos quando acordamos? Ô céus Eu vi de trabalhar de novo Gato espreguiça Ah, o que que gato faz? Alguém alongou hoje Pelo amor de Deus Alongou a língua né? Alongou Pelo menos alongou De vir de casa até aqui graças a Deus Mas alongou Faz atividade física É Eu já fiz um dia na vinda Faz uma caminhada Eu vejo os japoneses assim O pessoal faz umas caminhadas Alongamento Mas eu não Eu fico só olhando De tanto olhar que vai me morrer Olhando Então a gente tem essa vontade de viver em parte Mas o que a gente faz é caminho de morte Então tudo o que está acontecendo Todo o movimento Tudo o que o evangelho quer É te ensinar a viver Comer Comer O que que é comida? Comida é pão do céu Para mim e para você O que que tem na comida que te sustenta? Você acha que são os nutrientes? Você acha que é exatamente o nutriente que te sustenta? É não criatura Preste atenção que te sustenta É a misericórdia de Deus Porque uma pessoa que acha que vive 80, 90 anos comendo arroz É o nutriente do arroz que lhe sustenta? Está enganado É o amor de Deus no arroz que sustenta a criatura Ah, mas eu só tomo castanha Eu só como isto Só como aquilo Só como coisas que tem nutrientes Ainda que você seja o mais natural Aquele que come muito bem Parabéns para você Mas é a graça do Senhor que te sustenta E te sustenta para te obedecer Quer ver uma coisa? Quantos anos Elias ficou comendo trigo e azeite? Quantos, quanto tempo? Elias comendo trigo e azeite Com a viúva Lembra do milagre da viúva? Três anos Como é minha irmã querida Que uma criatura Come trigo e azeite Durante três anos E vive dela levada para o céu A pessoa ainda foi voando na graça O que que isso quer dizer? Elias estava vivendo debaixo do propósito do Senhor O que sustenta Elias? Sustenta a mim e a você hoje Comendo o trigo que nós comemos Comendo o arroz que nós comemos Tomando a água que nós comemos Mas essa água daqui é maravilhosa, né? CPH em cima Mas comendo o que nós comemos Vivendo como nós vivemos No estresse que nós vivemos Quem é que nos sustenta? Deus Como sempre foi A graça de Deus E para que que a graça de Deus nos sustenta? Para que? Para que? Para obedecer, criatura Para obedecer É isso Para obedecer E aí sim Eu experimento Que a verdade de Deus Na minha vida Mas eu não Eu não entendo Eu não sei Para que? Obedece Vai Obedece Faz Você vai ver o resultado Foi um casal Eles estavam noivos Mas ele Eu não sei o que aconteceu Mas eu sentia que eles não eram felizes Jesus Aí eu disse Jesus atua nessas vidas Aí eles terminaram e ele casou comigo Ele fez um apego para aceitar Jesus e eu aceitei Aí depois ele fez um apego para eu casar com ele e eu casei Não Mas essa moça foi no casamento A ex-noiva dele Era noiva mesmo Dia maior ex-noiva Ela foi no meu casamento Tá lá no meu álbum Meio tristinha Mas tá Ela tá lá Bichinha Ai Mas Jesus abençoou Aí enfim Eu tenho aprendido desde Não Por isso olha Eu aproveito para dizer uma coisa Já que é consultório de família Pelo amor de Deus Os homens Cuidado com o contrário do bíblico para as mulheres Leva a esposinha junto Leva Solteiros que estão aí Querendo, desejando Eu tenho os solteiros As pessoas são muito esquisitas Não são? As que estão casadas Oh Jesus, pra que que eu casei? As que estão solteiras Pai, me dá um marido Confusão né? As que estão solteiras E solteiros Dê estudo bíblico Minha filha, antes de beijar na boca Dá estudo bíblico Dá estudo bíblico Jesus conversa essa aula pro senhor Pai, que quebra Ele é bonitinho Dá pra ver Aí eu vejo sempre um monte de pedido de ajuda de solteiro Meninos e meninas Darlene, o que que eu faço pra ter um namorado? E eu digo sempre Dá estudo bíblico Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E até o marido você será acrescentado Mas Darlene Eu não tenho dom Mas tem dom pra ti Então fica quieta Darlene Eu não sei que é estudo bíblico Primeiro sinal que não serve pra ser marido Marido que não conhece de Deus Não conhece de mulher Marido que não sabe de Jesus Não sabe nada da vida Mas ele é bonzinho Não tem nada de bonzinho Se não é de Deus Não é de Deus Acabou Né? E aí Fica essa dica Vai ter estudo bíblico Agora Casado Deixa eu dar uma dica de novo pra vocês Falei um pouquinho lá pros casais Semana semana passada Marido casado Não tem que ficar de gracinha com mulher solteira não Ai Vai dar um feliz sábado pra irmã Segura na mão olhando no olho Feliz sábado Feliz sábado Quase que chega no pôr do sol e ele não solta a mão dela Não tem nada disso não Hora de tirar a fotinha Mãozinha na cintura Agarradinha Mãozinha na cintura Que cintura é essa? Cintura não te pertence Tira essa mão dali Ficando em troca de mensagem no facebook Whatsapp Ficando em horas e horas conversando Quem tá fazendo a mão? Nada não É uma amiga Amiga do cão Não é tua Não existe amizade entre homem e mulher Que deva ser alimentado Tô dizendo que não pode ter uma relação social Relação social Conversinha a parte Longe dos olhos da esposa Nananina não E nem proximidade Mesmo com a convivência em casa Tem que ter separação Não, mas é meu amigo Amigo da minha mulher É amigo Nada disso Por favor Olha o que tô te dizendo Eu convivo todos os dias com essa coisa de família E casais têm se desfeito Por falta de inteligência Outra coisa Não fiquem falando das coisas de dentro de casa Dos segredos de vocês Pra ninguém Contando pras amigas Vai lá no facebook Põe lá Se sentindo magoada Aí vai um miserável lá e começa a curtir Aí tem outra curiosa que pergunta Que foi, neguinha? Que foi? Que foi? Conta pra nós Pra nós orar Conta pra... Vai contar coisa nenhuma Vai contando intimidade do marido Intimidade da esposa Intimidade de ninguém Isso é de dentro de casa Entre quatro paredes E ninguém tem nada a ver com isso Quando você for procurar alguém pra te ajudar É alguém Alguém Que o Senhor te revelou Você foi tocado Você foi tocado a pedir ajuda pra ela Um pastor A esposa do pastor Pessoas que estão disponíveis Mas que são treinadas E ensinadas Na palavra A guardar segredo Ainda contando em rodinha de amigo Não pode Arreprendido Toma de Jesus Toma juízo nessa careca É Outra coisa Outra coisa Toma juízo É... Essa coisa de... De a gente Ser muito desavisado Achar que tá tudo bem Não Inimigo Põe umas ciladinhas ali Tá? Põe umas ciladinhas Cuidado com isso É... Deixa eu falar um pouquinho aqui Rapidinho nesse consultório de família Sobre... Quem tem filhos Eu vi que tem muita criança Coisa mais linda Dá vontade de pôr na mala E se sumir alguma criança Vigia a nossa mala Dá uma olhadinha Que eu fico assim Meu Deus É... Acho que é o Aron Tem? É o Aron Chama Aron Coisa mais É assim Tchau tia Eu disse Meu Deus Ele tá me chamando de tia E isso no domingo passado Ele assim Você vai na minha igreja? Oh gente Ele não sumiu É... Mas me deu vontade de levar Criança Gente Criança Eu tô acostumada Que ótimo Que vai ter um final de semana Aí a frente Pra tratar de educação Povo de Deus Crianças normalmente Não tem problema Quem tem problema São os pais Ah Ah, mas meu menino Meu menino É muito problemático Quem tem problema É você Ah, minha menina É muito agitado Corre de um lado pra outro Menino inquieto Oh mulher A doutora disse Que parece que ele tem Hiperatividade As crianças de hoje em dia Normalmente Tem duas coisas Uma Que é da tua responsabilidade Ele tem falta de educação Número dois Número dois Tem um monte de criança bêbada Embriagada Você tá... Eu assim... Claro que eu estou falando aqui no contexto de pais Vocês vão ter que adaptar Nossa realidade Brasil Alimentação Brasil Então assim... Adaptem por favor Eu estou em terras em que os costumes têm suas diferenças Mas pensem bem Adaptem bem Lá no Brasil Não sei se acontece aqui Os pais normalmente dão pros filhos Um copo de achocolatado de manhã Leite e chocolate com açúcar O menino toma Chega na escola A professora Fica doida Querendo tirar carteira E menino pela parede Porque a criança não para Aí a professora diz Mas mãe Filho eu tenho problema Não Quem foi que deu leite com açúcar e chocolate pro menino? Esse açúcar cai na veia Cai no organismo e vira o que? Álcool A criança tá embriagada Tem cafeína até a tampa É elétrica Tá agitada Enche a criatura de massa Enche a criatura de produtos refinados Biscoitinho Chocolatinho Brinquedinho Coisinha Mostrazinha Fica quieto o menino E dá um tablet pra ele na mão E o menino fica lá Ó Olhinho não para Olhinho não para Olhinho não para Assistindo desenho Assistindo um musical Assistindo tudo que ele vê E come e põe pra dentro Biscoitinho refinado Açúcar refinado Tudo que é refinado pra dentro O menino fica zureta da vida Leva pro psicólogo Esse menino tem problema Leva Leva a mãe Que não sabe cozinhar pro filho Leva o pai Que não tem juízo E dá essa comida pro menino Você acha que eu tô errado? Não interessa Se você acha que eu tô errado Tá escrito que é assim Mas pensa Adapta a tua vida Olha o que nós estamos dando Pros nossos filhos Aí os meninos vêm pra igreja Sabe o que a gente canta Normalmente na igreja? Somos um pequeno povo Muito feliz Somos um pequeno povo Muito feliz Levanto as mãos Se as crianças se olhando Gente Frosso tá muito mais animada As crianças Tem a professora Contando a historinha Pra criança Era uma vez Jesus Jesus era bom Jesus é curava Jesus dava pão E o menino Homem-Aleuia também é bom Batman também é bom E Batman é rápido E Batman é salvador Porque a criança passou a semana inteira Tem os desenhos daqui que eu não sei Vocês estão me perdoando Por causa de eu não saber De todos os detalhes daqui Mas entende o contexto O conceito Entende Nossas crianças estão com a mente Muito afetada Muito agitada Muito redesorganizada Nós queríamos ensinar Os nossos filhos Calma Paz Sobriedade As coisas de Jesus Cuidado 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 com seu relacionamento Sua casa Sua vida Cuidado Ensina mais do Jesus Ensina mais do Senhor Agora eu quero ler aqui Uma carta Olha que carta bonitinha E Raquel Fonseca Eu quero chamá-la à frente Vamos fazer o seguinte Vamos fazer só uma mostra Porque o tempo urge E eu quero dizer Parabéns para vocês Estão sentados aí desde cedo Ouvindo essas pessoas Essas pessoas Essas pessoas Amém Eu estava esperando isso Tem microfone para Raquelzinha? Se não eu dividi aqui para o quê? Aqui Então está aqui para ela E aí Enfim Parabéns Vocês estão aí sentados desde cedo aos músculos Dá um cochilo né Ninguém é de ferro Mas estamos aí Louvado seja Deus Aí eu vou ler uma carta Que eu consiga E faz de conta que nós estamos fazendo uma mostra Olha só Calma que ele vai ligar Acabou? Fede mesmo? Liga aí Tá cheio da rela Acabou Ligar Foi Aí o seguinte Faz de conta que nós estamos começando Para fazer só uma mostra Do consultório de família Tá? Eu vou começar Ligou as câmeras Eu vou doar vinheta Eu estou lá no meu sofá Quem ainda não assistiu meus programas? Não, não se entrega não Que eu não entrego atual Para a gente Todos os assentos E daqueles que abrem Para a gente assim, né Raquel Aí é o seguinte Começando aqui o nosso rápido Consultório de família Vou ler uma carta E nós vamos destacando daqui dessas cartas Dessa carta Algumas chaves Lindas, é uma carta incrível Olha só, que oportunidade ímpar Essa senhora me escreveu dizendo Sempre sonhei em conhecer e contar Parte da minha história para você Ela nasceu em 1952 Num lar miserável Fruto de um Ex-dupro Raquel Fui criada por um padraço Que me maltratou e me espancou Durante 15 anos Uma mãe desequilibrada Que me espancou até os meus 19 anos Me casei aos 20 anos Me casei aos 20 anos com um homem Muito violento Que me bateu por mais de 15 anos E fala de uma vida dessas E fala de uma vida dessas, Raquel Faço uma repetição de padrão Entende que aquilo Que desde que foi concebida Aconteceu com ela Esse é um mundo que é e conhece Então repete Busca e para se sentir viva Precisa continuar apanhando Até que crie em algum momento a consciência Até que num raio de incidência Peça ajuda, busque ajuda E possa mudar O que você imagina que poderia ser o fim Ou os finais Para uma vida dessa mulher Que apanhou Foi resultado de um estupro Vida miserável Homem violenta Pai violenta Marido violenta Mulher mãe desequilibrada Até os seus 20 anos de idade Tu esposa Vaz por ser unida Ou muda pela dor Ou muda pelo amor Então o forte impacto emocional Pode trazer e promover mudanças Mas uma pessoa com essas características Ela tem uma tendência A tirar a própria vida Porque vai perguntar Em algum momento Para que exista E vai dizer em algum momento Que ela é um erro Ela tem um sentimento de culpa Que deveria pertencer a outros Ela precisa encontrar A ajuda que vem do alto E Deus ama todas as pessoas Eu quero que você continue a ler Mas eu vou dizer Certamente ela pode ter a libertação Que só Deus pode promover Nenhuma pessoa Mas pessoas como você Perlente São usadas por Deus Para alcançar O lar dessa mulher E assim Numa fração de segundos Algo muda Cria uma nova sinapse neural Dentro daquela mente Quando ouviu você Viu você E aí sentiu Algo novo Ela sentiu vontade Especialmente de me contar O restante da sua história Olha só Passou 35 anos da vida Raquel Sendo espancada e maltratada Ok? Até os 35 anos de idade Qual seria o resultado Desta vida naturalmente? Esse que a Raquel falou Desejo de suicídio Desejo de morrer a vida Afinal de contas Para quem viveu? Se quem deveria proteger Síndrome do pânico Por quê? Outras doenças Autoimunes E então Esquizofrenia Que coisa Porque a mente Está em desequilíbrio Essa é a verdade Que história terrível Que história absurda Dessa mulher 35 anos Ela poderia ter desenvolvido Assim Raiva de Deus Porque ela poderia ter desenvolvido Raiva do pai Afinal de contas O pai que deveria Protegê-la A maltratou Ela O pai dela Foi na verdade Quem estuprou A mãe dela Depois essa mãe Em casa Com um homem Que era altamente Violento Mas Mas Aconteceu o que você me disse E aí tem uma coisa Aqui Tem Maldição geracional Poucas vezes falando sobre isso Dentro das igrejas Mas a palavra do Senhor Fala em maldição geracional E visitarei A maldade Dos pais Aos filhos Até a terceira e quarta geração Mas Nós vamos entrar agora Na misericórdia Que alcança Até mil gerações Então Ninguém Tem o direito De excluir-se Ou excluir o outro Da misericórdia Que alcança A minha geração Amém Ela agora está com 63 anos de idade Louca Depressiva Síndrome de pânico Ou qualquer doença Do gênero E não estamos citando Essas doenças Porque elas tornem Alguma pessoa Que esteja no nosso Meio inferior Ou desprofita Da misericórdia Da graça Ela com 63 anos Depois Muita luta E sofrimento Sabe o que aquela mulher É hoje? Raquel e povo de Deus Sabe quem Ela se tornou? A marca? Ô céus Ô vida Por que que eu nasci? Não Existem pessoas Que usam Toda essa história Do maçã Para potencializar Uma nova vida E conseguem escrever Uma nova história Depende Ela conseguiu Aos 63 anos de idade Ela é conselheira De um grande clube De desbravadores Da igreja central De Palmas Tocantins Ela tem dois filhos Biológicos Mas sabe quantos Outros filhos Ela tem? Ela criou E educou Mais oito Filhos Adotivos Duas Ela pegou Com um dia De nascida E a outra Com quatro dias E registrou Como filhas Legítimas E depois Criou Ou seja Acabei de criar Mais duas sobrinhas E ófãos De pai e mãe E um sobrinho Ele que é um Soloplasto da igreja Todos estão servindo Sabem o que chama isso Ela viu a vida dela Propósito E tem missão E quando uma vida Tem propósito E missão Ela fica plena De pra onde vai a dor Pra onde vai o ressentimento E é Explicado Por isso é preciso potencializar O que uma pessoa tem de bom É isso Acredita nisso Dois filhos biológicos E mais oito Adotivos Minha história De muito sofrimento Mas de muita superação Ela diz Me formei Agora segura essa Segura Tem alguém aí Meio assim Ah não sei Esses negócios Que a doutora Raquel fala Isso não é assim Isso não é pra mim não Porque tem gente Que nasceu Assim com esse discurso A mãe dizia Menino vai querer ser o que Quando crescer Sei não Isso não é pra mim não Menino você quer fazer o que Com a vida Não sei Talvez eu vá pro Japão Qual responde Deus é quem sabe É Deus é quem sabe Mas assim Você dizer que Deus é quem sabe E seguir direto e reto Na direção de Deus É uma coisa Porque Deus sabe mesmo Porque Deus sabe Ele sabe tudo Agora se for você Ele quer que você Não quer Mas tem coisas Que a gente não sabe Por exemplo Eu nunca imaginei De verdade Eu nunca imaginei Que um dia Eu trabalharia em televisão Mamãe não dizia Que eu tinha um rosto De um menino pra televisão Não dizia Quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade A minha Eu lembro que ela Entrei em casa uma vez Assim Mãinha, mãe, mãe Meus irmãos me bateram E sei lá Fizeram alguma travessura Lá comigo E eu estava envolvida Porque santinho Santinho, santinho Eu não era Aí eu entrei em casa Reclamando pra minha mãe Ela ficou me olhando Assim Raquelzinha Não com esse olhar De compaixão que você tem de mim Mas ela estava me olhando Assim de cima pra baixo Dizendo assim Quando eu terminei De fazer minha queixa Mãinha Ajuda eu Brinca com eles Ela falou assim Olha aqui Tu é tão ruim Que é a única Que não tem cabelo liso Nessa casa Todos na minha casa De cabelo liso Érrimo E eu Eu não Isso aqui é muita fé Eu carrego muita fé em mim Aí a minha mãe Me diz isso Raquel Olhando pra mim Dizendo Menina Tu é a única Que não tem cabelo liso Nessa casa Tu é esquisita Tu é muito esquisita Passei um tempo Da minha vida Preocupada com o meu cabelo Eu prendi Eu puxava Eu achei que fazia Olímpio japonês Puxar E diz Sabe esse que é Margarida do lado Passei uma vida Cuidando desse cabelo Cuidando Ai meu Deus Meu cabelo Meu cabelo Quando eu era casada Tinha filho Mas sabe o que eu fui fazer Na vida? Tive um tempinho de folga Pensei Por que não? Por que não? Por que não? Vou fazer um curso De cabeleireira Vocês estão vendo Essa franja da Da Cintia? Eu que acho Que ainda sou cabeleireira Peguei uma tesoura cega Que não cortava mais nem papel E cerrei o cabelo da mulher Mas tá ali Mas o fato é Que o que a minha mãe me disse Me marcou Não marcou? Com certeza E eu poderia ter dito Oh meu Deus Minha mãezinha Mas ao mesmo tempo Só ser cabeleireira Só ser cabeleireira Com muita honra Sim Mas parar por ali Ser uma excelente cabeleireira Sim Mas eu Acreditei Que o que o Senhor sabe Que eu serei E sabe Que Ele vai executar E Ele me tirou De um lugar bem longe Não sei quem já ouvi falar Lá no Brasil Tem um lugar Uma cidade chamada Chozeiro do Norte A terra do Pai de Inciso Um lugar de alta Em toda a trilha Onde tem a terceira Maior estátua do mundo E eu cresci ali Fazendo reza E pagando promessa Para o Pai de Inciso Fiquei devendo Umas lá Eu devendo Um monte de promessa Mas o Senhor Me tirou dali Não sei como Me levou Para onde Ele quis Nesse sentido Deus sabe Que eu serei Mas se eu não me poser de pé E não dizer Senhor Qual o caminho Por onde eu marcho Vou marchar aqui Para onde irei Minha amiga Guardem esta Esta senhora Aos 60 anos de idade Ela terminou Um curso Uma graduação Superior Em administração De empresas Porque ela pode Se ela pode Você também Yes Gostei Você viu ali Yes Rai 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 60 anos de idade E eu disse Eu vou chamar a Raquel Você não conhecia Essa carta Eu recebi Há pouco tempo Lá no Brasil Pus dentro Da minha Bíblia E ela é para mim Uma inspiração 60 anos de idade Depois de 35 anos De violência Era super Como aquela flor de lópus Que é muito conhecida Aqui no Japão Que tem o significado De sair da lama E o significado É bonito A lama E florescer Perfumar Para a glória de Deus Para a glória de Deus Você pode Raquel A sua palavra Vamos encerrar Mas esse rápido Imposto Dória de família Mas amanhã tem mais Eu me identifico com ela Tirando a violência Tirando a sensibilidade A história Passar os 60 anos Eu também mudei de profissão Acho que foi por isso Que você trouxe Aos 60 anos Eu decidi Tirar meu passaporte E fazer minha primeira viagem Internacional E de lá Eu não parei mais E foi depois dos 60 anos Que eu fiz o meu Master e o PHD Nos Estados Unidos Sem saber falar inglês Da frente As pessoas precisam entender Uma coisa A vida é eterna E nós só começamos a viver Continuaremos A muito 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 mais Para essa mulher Para outras E outros infelizes Para você E para mim também Porque o senhor Abriu o caminho Em direção ao céu E sabe o que ele falou Para essa mulher Para você e para mim Vem O paraíso mora oito Fica por aqui Mais um consultório De família Com a presença Da doutora Raquel Conceca Quem sabe O próximo Ouvir Do Japão Então E amanhã tem mais Né Raquel O texto bíblico Em Marcos No evangelho De Marcos Gente Como o tempo Voa Né Quer dizer Para nós Que estamos aqui Em pé Mas para vocês Que estão sentados Há mais tempo Marcos 6 Abra a palavra de Deus No evangelho De Marcos Capítulo 6 Ah não Agora são 5 da tarde Né pastor Eu estava olhando Como se fosse 6 Mais ou menos Encontraram o evangelho De Marcos Capítulo 6 No capítulo 6 Do livro De Marcos É Eu destaco A partir do verso 7 Dá uma olhadinha Chamando Vocês encontraram? Amém? Chamando os doze Para junto de si Enviou-os De dois em dois E deu-lhes Autoridade Sobre os Espíritos Imundos Acordaram? Deu-lhes Autoridade Sobre os Espíritos Imundos Agora podemos Os adiantar Para o capítulo 9 Jesus Deu autoridade Aos seus discípulos E os enviou De dois em dois E eles Teriam o poder Sobre os Espíritos Imundos Ok? Capítulo 2 9 De Marcos 6 dias Depois Não significa Que 6 dias Depois De ele ter dado A autoridade Mas 6 dias Depois Do episódio Anterior Ainda Do capítulo 8 6 dias Depois Jesus Tomou Consigo Quem? Pedro Tiago E João Como nós Vimos hoje Na recapitulação Da época do estudo Durante a semana Do estudo Da lição Ele tomou Três discípulos E levou Para o alto Do monte Onde eles Ficaram ali A sós E você sabe Do que aconteceu Ali na transfiguração Certo? Apareceu Elias Apareceu Moisés E você sabe Exatamente O que aconteceu Num dado momento Daquele episódio Fantástico Pedro Diz assim Senhor Posso fazer Uma cabaninha Uma cabana Para Moisés Uma cabana Para Elias Uma cabana Para o Senhor Uma cabana Para nós Deus tem algo De excelência Para nos entregar E nós insistimos Em ter uma cabaninha Que coisa mais Cobrinha Deus tem a revelação O Pai falou A voz de Deus Estrondou E eles ouviram E temeram Morreram de medo Porque olha só Quando Deus fala O coração da gente Falpita E a gente teme Deus não é Deus De brincadeira não As vezes a gente Trata Deus Como se ele fosse Papai Noel O velhinho Bem bonzinho Papai Noel Dá o que eu quero E Papai Noel Dá presente Papai Noel Papai Noel E se eu for bonzinho O Senhor cuida de mim Ai Papai Noel Ou fui mal O Senhor Ele não é um velhinho Bonzinho Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Reverência Ai meus meninos ali Queriam fazer cabaninha Tremendo de medo Mas Senhor Pode fazer cabana Para de desejar Fazer cabana Para a tua vida Deus tem a excelência Da sua glória Para você Recebe E eu não estou falando De coisas Para essa vida Eu estou falando De você experimentar O melhor De Deus E o melhor De Deus Você aprende Do Evangelho O melhor O melhor de Deus Está na palavra de Deus O melhor de Deus Está em ser alimentado Pela palavra de Deus Alguns de vocês Davi Davi dizia para mim O fim do mundo O fim do mundo E os discípulos Que está com o Espírito Que está com o Espírito Que o impede de falar Onde quer que o apanhe Ele se joga no chão Ele espuma pela boca Ele ringe os dentes Ele fica rígido E eu pedi Amados Olhem isso Eu pedi Os teus discípulos Que expulsassem o Espírito Mas eles não conseguiram Quem lembra Quem lembra aí O que nós lemos Lá no capítulo 6 De Marcos O que dizia No capítulo 6 De Marcos A autoridade Para expulsar Demônios Então me diga Por que os discípulos Não conseguiram expulsar Esse demônio Quando foi que faltou a fé Porque antes Ele tinha a fé Opa Opa Menino está afiado Lá no capítulo 6 Está escrito Que Jesus Deu a autoridade Para eles Expulsarem demônios E disse Vão E curem Libertem Expulsem Os espíritos imunos Libertem os cativos Das prisões Das trevas Sigam Jesus subiu no monte E levou o quanto? Três. E os outros que ficaram? Ficaram. Sabe quando foi que eles perderam de vista o propósito? Quando eles começaram a pensar, por que levou três e não levou a nós? Por que Pedro subiu? Pedro era melhor do que eu. Por que João subiu e nós não? Por que eles foram e nós não? Por que ele só chamou três? Eu deixei tudo também, eu segui Jesus. Por que só eles e eu não? Então, perdeu a autoridade. Sabe o que falta a nós, povo de Deus? A autoridade espiritual. Sabe o que falta a nós, povo de Deus? Na maioria das vezes, a autoridade espiritual. Sabe por que, irmão? Porque nós muitas vezes estamos gastando energia com aquilo que não é para ser alvo da nossa eleição. Nós ficamos dando atenção a coisas menores, a coisinhas medíocres, a vidinha medíocre, a coisinhas muito pequenas, muito miúdas. E o Senhor diz, não perde tempo para isso. Eu sou Deus, eu estou no comando. Mas os meninos que estavam cheios de autoridade, eles agora perdem tempo pensando por que Jesus subiu com aqueles e nós não fomos. Perdeu o poder, perdeu e foram envergonhados pelo inimigo. Aí agora, aquele povo, naquela multidão, uma grande multidão estava discutindo agora. Cadê o poder de Jesus? Tem gente que olha para mim e para a tua vida e diz assim, cadê o poder do teu Deus? Tem gente que vai olhar para mim e para você e diz assim, onde está o teu Deus? Todo sábado você pega uma bíblia, vai para a igreja, você diz que é crente, mas onde está a tua autoridade? Quando você entra dentro de casa, quando você passa para dentro de casa, fecha as portas da tua casa, onde está a autoridade espiritual? Então eu vim, mais uma vez, abrir a palavra com vocês e convocá-los em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, para que você se aproprie da autoridade que o Senhor tem dado ao seu povo, quando esse povo se consagra ao seu nome. O Japão precisa ver um povo consagrado ao Senhor, um povo revestido de autoridade espiritual, um povo cheio da graça do Senhor Jesus, que tenha palavra de vida, que tenha vida em abundância, que tenha vida poderosa, que possa testemunhar que com pão ou sem pão, ganhando o bem ou ganhando o mal, tem um sorriso no rosto, fé no coração, paz na alma. Uma e vida inteiramente consagrada a Jesus. Sem isso você não tem autoridade espiritual, mas só em paz. Eu já estou me perguntando a vocês, minha voz. Porque eu quero crer em nome do Senhor que nós não passamos essas horas todas aqui para nós sairmos deste lugar do mesmo jeito que chegamos. Eu quero crer em nome do Senhor Jesus que você pagou o preço de estar aí sentado o dia inteiro. Foi porque o Espírito Santo encontrou um lugar no teu coração e te convenceu a ficar. e está agindo no seu coração e está chamando você para andar numa vida de consagração. Como é que você consagra a sua vida? Como é que você consagra a sua vida? Consagra ao Senhor o que você come? Consagra ao Senhor o que você bebe? Consagra! Consagra ao Senhor o que você veste? Consagra ao Senhor o que você ouve, o que você assiste. As tuas palavras, consagra ao Senhor. Consagra! Consagra a sua casa. O que é que tem lá na tua casa que não é da glória do Senhor? Lança fora em nome de Jesus. Tem algum objeto ali que não é para a glória do Senhor? Lança fora em nome de Jesus. Tem livro, tem música, tem filme. Tem o que na tua casa? Tem comida? Tem alguma coisa que não é para a glória do Senhor? Lança fora em nome de Jesus. Consagra a tua casa. Consagra a tua cama. Consagra teu quarto. Consagra ao lugar do leito dos teus filhos. Lança bênção sobre os teus filhos. Quando os teus filhos estiverem dormindo, consagra teus filhos ao Senhor. Quando os teus filhos acordarem, consagra teus filhos ao Senhor. Para o que eles, quando vão para a escola, eles estão debaixo de qual influência? Que a misericórdia do Senhor Jesus vinha direto ao meu e ao seu coração. Que haja paz em nosso meio. Que haja poder da parte do Senhor para mim e para você. Que a glória do Senhor seja manifestada. Aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Você recebe a consagração que o Senhor está pedindo? Você recebe essa palavra que o Senhor está te entregando? Eu recebo, em nome do Senhor. Amém. Eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Deseja consagrar a tua casa e viver dentro da tua casa. Sabe o que eu estou chamando de paz em casa? Casa consagrada. Aquela casa que você entra e você sabe que ali os anjos têm prazer em ficar. Lugar em que Jesus tem prazer em sentar à mesa e comer com você. Lugar em que os anjos de Deus têm prazer em entrar e ficar com você. Esse caso é consagrada. É casa em que os anjos de Deus têm livre acesso. Aquela casa que quando tem um filho que chora, você é amargurada, você é triste. Alguma situação difícil, alguém sofrendo lá no Brasil. Tua mãe, teu pai, um filho, alguém que ficou pra trás. Alguma tristeza vem longe. Você é angustiado daqui. O teu anjo. O teu anjo está do teu lado. Ele sobe direto ao pai e diz, pai, filho, que tu me destes para cuidar, corre perigo. Eu preciso de reforço. E sabe o que o céu faz? Manda reforço pra você. Você recebe isso? Glória a Deus, Pai. O Senhor manda reforço. Não é um anjo, muitos anjos que o Senhor manda. E bendito seja o Senhor, que o céu cuida de mim e de você. Bendito seja o Senhor. Olhe mais. Esposas, olhem pelos maridos. Maridos, olhem. Olhem pelas esposas. Clamem ao Senhor pelas esposas em nome de Jesus. Chega de divórcio. Chega de famílias divididas. Chega de terceiro, quarto, quinto casamento. Chega de andar em vida que não agrada o Senhor. Chega. Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. Ele vem. Ele vem. E Ele vem pra mostrar quem? Um povo perdido? Um povo assustado? Um povo doente? Um povo perturbado? Um povo ansioso? Não. Um povo curado, transformado, restaurado e santo. Eu não estou pregando que você é santo com as suas forças. Eu não estou pregando que você vai deixar de ser pecador e tornar-se-á um santo. Santo. Porque santo é somente o Senhor. Mas você há de se tornar um servo que busca a santificação todos os dias da tua vida. Você crê que pode? Eu creio que você pode. Eu creio que nós sumiremos para agora o Pai. Eu creio. Fácil? Olhando pra nós é possível? Não. Mas olhando pro Senhor, possam todas as coisas naquele momento. O meu Deus, Deus do impossível, Jeová de Ele, o grande Euxá, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar. O meu Deus, levanta aí, levanta. É o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões. Mas dá estéreo, mãe de filhos, restaura a alma do perigo e dilata o amor dos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. O que que ele fez? Andou por sobre o mar e aos mundos fez falar. Paralíticos e coxas fez andar. Eu te pergunto, quem é o seu Deus? Porque o meu não sei quem é. O meu é aquele que vai tirar a minha filha do tudo. Aquele dia que ele estiver voltando e vai me entregar a linda... É o mesmo onde sem ser, a dizer... O meu Deus é o Deus do impossível... E fará o impossível por você... Ele fará o impossível... Põe a mão no peito e diz, por mim... Por mim... Que pecado você carrega que o Senhor não pode... Te perdoar. Só o que você não confessou aí. Que miséria você carrega na alma que o Senhor não pode te libertar dela. Todas ele pode. Que passado você tem que o Senhor não pode fazê-lo cair nas profundezas do mar e te oferecer novidade de vida. Todo o Senhor pode. Que tipo de gente que você é, que você diz não poder mudar, que o Senhor não possa mudar a tua vida. Deus pode. Se em pecado tu estás, Jesus Cristo te diz... O céu quero ver você... Bem mais amplo que o céu, mais profundo que o mar... De Cristo Jesus... De quem é? De Cristo Jesus... É o amor... E eu vou me perder... Eu só vou me perder se for muito... Mentira... Que o fogo do inferno é traçado a mais dos seus anjos. Não é pra mim, pra você. Vai não. Aquilo não te pertence. Bem mais amplo que o céu, mais profundo que o mar... De Cristo Jesus... De Cristo Jesus... É o amor... Grande é o Senhor... E sua misericórdia dura... Pra sempre... Grande é o Senhor... E sua misericórdia... E sua misericórdia... E sua misericórdia... Pra sempre... Ai nosso que estás nos céus... Santificado seja o teu nome... Venha o nosso teu reino... E seja feita a tua vontade... É que nós nos livraremos... Em paz... Igual a futeu... Senhor... Que Ele nos pediu... Especialmente... Nesse final de dia... Que o Senhor... Restitua a autoridade espiritual... Aquilo que o ventura... Que lhe vamos pedir... Senhor... Dá-nos a autoridade espiritual... Que o Senhor deu... Aqueles discípulos... Quando disse a eles... Sigam por este caminho... E anuncie o reino de Deus... Mas Pai... O que aconteceu com eles... Tem acontecido... Como o último Pai... O Senhor vivo aqui mesmo... Em nosso meio... Aqui mesmo acontece... Entre nós... Perdemos nossa autoridade Por maus pensamentos Por maus palavras Por mau comportamento entre nós Por maus ações entre nós Por dureza do coração Por inveja, por ciúmes Por maledicência Por raiva, por ressentimento Por maldade Essas coisas que brotam do coração Mas Deus Aproveita que estamos reunidos aqui Nos salve em nome de Jesus E nos dá autoridade Dá autoridade na vida dessa mulher Para executar os seus dons e servir ao Senhor Dá autoridade a esses homens todos Para serem sacerdotes na casa deles Dá autoridade aos jovens As crianças, aos adultos, aos velhinhos Dá autoridade ao Senhor Do Teu Santo Espírito a nós Para que haja autoridade na nossa palavra Para que Satanás bata em retirada Para que o inimigo não tenha poder Nenhum sobre nós Para que sejamos livres 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 na Tua prescrição Não livres para fazer a nossa vontade Mas para fazer a Tua vontade O Senhor pode nos abençoar O Senhor pode nos abençoar Pai, eu sei O Senhor tem bênção de autoridade Para nos dar, Senhor O Senhor vai nos enviar Para ser testemunha viva Aqui no Japão E em qualquer lugar do mundo Ai, é verdade Que o Senhor conta conosco Para nós sermos luz aqui neste mundo E iluminando a outros Sabemos chamá-los Para conhecer a Jesus Então nos capacita Então mesmo o poder Que o Senhor deu àqueles discípulos Quando disse Ir de pregar e ensinar Ir de anunciar O Senhor pode nos dar hoje Pai, é verdade Que o Senhor nos reuniu Aqui neste lugar Com o pretexto de falarmos de família A nos falar da Tua autoridade E do Teu poder É verdade Que o Senhor nos uniu Aqui, nos reuniu Aqui no nome de Jesus Para fazermos Pessoas convertidas Santificadas Transformadas E decididas A seguir a Tua voz Então aqui estamos Ei-nos aqui, Senhor Ei-nos aqui, Senhor Envia-nos a nós Envia-nos para casa Envia-nos para o trabalho Envia-nos para onde o Senhor não mandar Mas não nos mande seguir sozinhos Nos dão Espírito Santo Espírito Santo Nós clamamos então E o Senhor vem Espírito Santo sobre nós Tem mulheres aqui Precisando do batismo Espírito Santo Eu não vou cansar De pedir o batismo Espírito Santo Para elas Tem homens aqui Ainda carecendo Do batismo Espírito Santo Sim Eu não vou cansar De pedir o batismo Espírito Santo Enquanto estiver com essas pessoas Esta igreja precisa Ser reavivada Batizada E iluminada De pedir o Espírito Santo Senhor Tu sabes isso Tu sabes que a vida espiritual De muitos dessa igreja Está raquítica Tu sabes que muitos aqui Que estão em pé Neste momento Estão apenas com o corpo em pé Mas a mente ainda É incrédula Eu te peço Em nome do Senhor Jesus Toma essa mente agora E faz o crédulo No teu poder Faz o crédulo Na tua comunidade Tem jovens aqui Senhor De alguma maneira Um pouco desatendas Um pouco dispersas Talvez Cansaço Senhor Envie o teu Santo Espírito Esta menina Precisa ser batizada Pelo Espírito Santo Ela é tua testemunha Viva aqui no Japão Na escola Onde ela está Ela é testemunha Do Deus Filho Ilumina tua filha Ilumina Essas crianças Todas Eu não canso De pedir Senhor Eu quero que os meus irmãos Sejam promulgados Senhor Para que eles não cansem De calmar Vem Espírito Santo Vem Espírito de Deus Poder de Deus Presença de Deus Autoridade do Senhor Vem 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 Espírito Santo Vem Transforma Meu ser Caminho A paz As Tuas Vem Vão Vem Vem Que os meus irmãos Vem Vem Amém Amém Sra. Seja chegando a cima da nova Sra. Seja chegando as horas que os filhos pedem Feliz seu ano do povo brasileiro. Feliz seu ano, trachá. Terminando agora, 5 mil reais. Mais ou menos. Feliz seu ano, trachá. Olha, eu especialmente acho que nós já chegamos ao momento de incômoda, até se nós permanecermos mais sentados no fim. O que vocês acham? Podemos ficar aqui mesmo tempo? Podemos? O que vocês têm? Porque realmente a gente precisa entender que um dia inteiro sentados ou vinda não é muita coisa. Mas se quiserem, se nós planejarmos, a gente continua até o final do mundo. Temos mais, até o final do dia, e ainda quarentena. Mas eu queria que eu vou chamar o pessoal. Acho que ele está lá por baixo. Não? Tá. Por enquanto, fiquem amados. E por enquanto, fiquem amados. Coloca a boca, ó. Corre, menino. Mas vocês podem ficar andando, viu, gente? Escuta quem quiser, tá? É porque eu não consegui ir embora. Ela quer que eu me deixe essa música que eu saia embora. De novo? Eu vou cantar Rio de Glória pra ela. Posso cantar? Porque eu quero que eu peguei pra mim, tá bom? Eu tô dando pra cantar, tá bom? Tivemos a boca? Vamos cantar. A gente vai embora, que é doente. Só tô aí, filho. Cadê o louca que sumiu, ó? Acho que eu não quero contar de novo. Vou tomar. Um te beijinho. Não, não. Vai levar pra lá, né? Parece que ele tá correndo aqui. Aica, não? Aica, já? Aica, já? Chamação em mim Lava o meu coração O meu interior Com semente que botar A pena que eu venha ser Iro de poder Corrente de águas e mar Passa aqui Levantou na amadura Fazer viver A dor que seca está Iro de glória Águas tranquilas Trazem a cura Trazem a vida Águas tão doces Saciam a sede Do sedento E do cansado Iro de glória Nasce do trono Faz seu caminho Em nosso meio Levanta o fraco Da vida até a seca Trazem as bênçãos Realtadas Do céu Águas Da vida até a seca A vida até a seca Em nosso meio A vida até a seca